Olha, gente, acabou de chegar a informação que lá na CPI da Covid-19, neste exato momento, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira, teve voz de prisão. Vamos acompanhar um pouco da CPI, produção, por favor. Calma, senador. Eu estou dançado de mentira aqui. Calma, presidente. A gente está falando de vida. Esses áudios... O áudio do Dominguete... Senhor Roberto, esses áudios foram revelados ainda há pouco. Não tem um só áudio, né? Foram publicados agora na imprensa. Esses áudios confirmam que o senhor Dominguete, momentos antes, confirmou a ocorrência de um encontro com o senhor. Por gentileza, o que eu tenho a ver com isso, senador? Já mandei. Já mandei, mas a senadora Soraya quer falar ainda. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Dentro de Roberto Ferreira Dias, ele que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Um pouco de confusão antes da gente iniciar a transmissão. Os senadores estão aguardando alguma fala. Vamos fazer o seguinte, produção, por favor. Volta aqui para mim. Vamos para o intervalo comercial agora. A gente faz o nosso primeiro break. Na volta, a gente volta com mais CPI e mais política aqui no nosso 3 em 1. É daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na Jovem Pan e nós vamos direto para Brasília acompanhar mais um pouco da CPI da Covid-19, que está pegando fogo, hein, gente? Só para poder, eu gostaria de saber do senhor, quando o senhor, por favor, doutora, eu estou com a palavra, doutora. Eu vou respeitar a senhora, enquanto ele respira, eu pergunto. Por gentileza. Senhor Roberto, eu estou com a palavra, senador. Eu gostaria de saber do senhor, quando o senhor conheceu o ministro Madeta. Eu quero fazer uma questão pela ordem, desculpa, senadora, eu preciso... Senhor presidente, eu peço que você que respeite as prerrogativas da advogada. Eu preciso de um esclarecimento. Eu quero saber se ele continua na condição de testemunho ou se ele está na condição de investigado. Porque se ele estiver na condição de investigado, eu vou orientar que ele permaneça em silêncio, porque ele não pode... Não, a advogada está fazendo uma questão de ordem absolutamente pertinente. Ela está correta em relação a isso, ela está correta. Presidente, eu peço que esclareça a condição do meu peito. Presidente, eu pergunto a vossa excelência qual o ato que foi praticado agora há pouco aqui na CPI. A decisão do presidente foi uma decisão em função do pejúrio, da mentira. Senhor presidente, eu peço a vossa excelência que cancele essa decisão, que caracteriza abuso de autoridade, que caracteriza uma ilegalidade flagrante. Essa CPI está funcionando no momento com o comitante, com o plenário. Eu já havia advertido aqui que interrompesse os trabalhos da CPI, em razão do que está acontecendo no plenário. O presidente em exercício, o senador Randolph, já havia anunciado que assim o faria. E, portanto, nesse momento, além de caracterizar... Se o tempo fosse respeitado, senador, se o tempo fosse respeitado... Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, senador. Se o senhor interromper, a gente vai passar o dia inteiro aqui. Olha, senador, me parece que o senhor está querendo sustentar a ilegalidade aqui. Se três das nove horas da manhã, espera que o bravador não vai falar. Eu gostaria de falar depois do senhor, por favor. Sim, mas tem um ato em curso. Tem um ato em curso aqui, que é uma ilegalidade. Se toda hora eu vou interromper, eu nunca vou falar. Se todas as interrupções devem dar aí duas, três horas, e aí o restante do Senado não fala. E aí começa a ordem do dia. Eu só gostaria... Eu só estou questionando, senadora Soraya. Não, de sorte, desculpa, mas também ninguém aguenta, gente, isso. Vossa Excelência deu ordem de prisão, presidente? Por favor, enquanto o presidente repensa... Enquanto o presidente repensa... Senador Márcio Rogério, nós ainda estamos na comissão. A senadora Soraya pode extrair as informações do senhor... O presidente de hoje, Roberto Dias, depois de áudios apresentados pelo senador Randolfe Rodrigues. Vamos comentar um pouquinho disso, Constantino. E aí? E aí que eu falava exatamente da postura de cangaceiro de alguns ali, né? O poder subiu a cabeça, os holofotes midiáticos sem filtro, né? Sem lembrar quem eles são, tratando com seriedade esses responsáveis por esse picadeiro, né? Acabou produzindo isso, né? Então está aí, já estão... A reclamação do responsável jurídico das lojas da Havan era exatamente essa, né? É de que falam um monte de coisa, mencionam o nome do empresário, como fizeram com o Carlos Wiesel, nós vimos a postura com a qual ele foi tratado e os seus advogados sequer podem defendê-los, porque é essa postura de terra sem lei ou de estado policialesco, né? O que nós estamos vendo já passou de qualquer limite do tolerável, né? Alguém, alguma instituição, algum mecanismo de freio e contrapeso precisa voltar a botar o garrote no pescoço de algumas hienas e chacais. Muito bem, produção, vai me avisando aqui o que está acontecendo por lá. Serrão, comenta um pouquinho. Essas cenas de hoje no Senado são absolutamente deploráveis. Elas vão aumentar ainda mais o desgaste público de imagem desses senadores perante a opinião pública. Ninguém aguenta ver esse tipo de espetáculo de abuso de autoridade direto, flagrante desrespeito ao que eles tentam chamar até de Estado Democrático de Direito, num país chamado Brasil, onde democracia aqui é uma palavra vazia. Na prática, ela não existe. Nós temos aqui o modelo do Estado opressor contra o cidadão e o regime absoluto do crime institucionalizado, entre aspas, roubando a sociedade. Então, é hora, Constantino tem toda razão, é preciso estabelecer um contrapeso. Mas quem pode estabelecer isso? É a população no ano que vem. Esses senadores que estão lá, mal e porcamente foram eleitos na eleição de 2018. Alguns deles, outros na eleição de 2014. Esses vão ser substituídos, serão 27 senadores substituídos ano que vem. Tem que fazer, a população tem que se comprometer com a mudança radical desses personagens, porque a gente ser obrigado a assistir o que viu hoje, não há condição. Ninguém aguenta isso. Vai roubar para ser preso, como diria um velho locutor esportivo, José Cunha. Muito bem, para explicar para a nossa audiência, que, enfim, por muitas vezes não consegue ter a dimensão de todas essas informações que chegam, este depoente de hoje, Roberto Ferreira Dias, é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado pelo Centrão no início do governo, que foi exonerado agora no final do mês de junho. E é ele o responsável que está sendo acusado, por vários senadores, inclusive na CPI da Covid-19, de ter pedido um dólar por vacina na compra da vacina AstraZeneca, para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência. Bruna Torlai, vai lá. Eu não tenho nenhum comentário sério para fazer dessas cenas, né? Eu vou aqui ser extremamente franca com a audiência. Eu assisto a CPI fazendo almoço e lavando louça, porque é o máximo que eu posso gastar o meu tempo com esses caras. É um absurdo completo que o dinheiro público escorra pelo ladrão. A gente está pagando água, luz, cafezinho, para essa gente estar esse show de horrores, né? Quer dizer, o Renan vai lá, fala de abuso da Polícia Federal e quer dar voz de prisão para um cara que está ali depondo, entendeu? Pode ter tido tentativa de vantagem? Pode, pode ter tido. Pode ser que o cara seja o vilão da história? Pode ser. A questão é a seguinte, a falta de profissionalismo que ficou patente nessa cena é constrangedora. E a gente fala, não acredito que houve trabalho meio ano para sustentar esse bando de inúteis, entendeu? Então, vocês me perdoem aqui a franqueza, mas não dá para fazer nenhum comentário sério com esse tipo de gente.